Verificou-se uma mudança de inseguridade em relação à própria atividade, à maneira como entenderam este espaço de escola. Hoje tem a possibilidade de ligar, tem a possibilidade de poder incluir, tem a possibilidade de depositear as sete atividades neste espaço fantástico. Com um parceiro também, tem sido muitíssimo bom e, portanto, estamos precisos de ter esse... Mas eu acho que isto vai mais o dialete dos próprios alunos e das que vai mesmo à própria escola. Este é uma grande dinâmica da escola. Obrigada. 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 Você e communicated com seu gerne Gotcha! Bem, agora, o curso tinha uma nova dinâmica na escola. Então, eu acho que... Eu considero que este espaço, esta Lula da Pubitéca, é só equipamento. É até de pessoas, não é? É de professora que gera a Ludológica da Vivier e faz... Auinhe! Querida útil. mas faz trabalho assim. Isso é muito bom. Olha, acho que temos uma questão. A Lula é um espaço animais que nós podemos divertir, jogar, brincar, ter ideias, podemos ir para o estilo de vida, estar a descansar. Acho que é o poder ator de um espaço de canção. Gostamos da Lula porque é um sítio relaxante onde é o de brincar, brincar e esquecer. E as pessoas aprendem muito bem bem. Eu gosto da Lula porque podemos fazer desenhos para a professora. Eu gosto da Lula porque podemos fazer tudo o que nós queremos, sem gritar e correr. Eu gosto da Lula porque podemos ler e desenhar. Eu gosto de ler por causa de grandes jogos. Podemos requisitar livros, podemos ler e podemos fazer desenhos. A biblioteca é uma coisa muito divertida. Como eu gosto de ler. A gente ajuda-me a estudar e a pintar novas novas. Eu gosto bastante! Eu gosto do Lula. Eu gosto do Lula. Eu gosto do Lula porque é algo que eu gostaria. E vou 2 de balão. Eu gosto do Lula. Eu gosto do Lula porque é algo que eu gostaria que eu gostaria do que dá para a gente. Por sorte, crim, crim, o sol desprendeu-se. A hora da biblioteca fez a nossa escola a melhor do mundo. A gente está muito passados no programa, mas não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Uma questão só de uns minutinhos. Parece que não há intervenções. Muito obrigada a todos e vamos passar a seguir ao painel dos autárquicos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado a todos os autárquicos que vão participar neste painel que se dirijam depois aqui também até ao palco, para que seja possível montar os microfones. Vamos agora fazer um pequeno passo de espera.